Começando o último vlog de viagem daqui de Paris. Olha isso aqui, que delícia! Hummm, já tô com saudade já. Quer ver? Pensa, né? Quais eram os preços? R$3.000, R$4.000, R$6.000, é muito caro. Paramos pra tomar um cafezinho. Nossa! Cada vez que passarmos por um país diferente, vamos comprar esses pins e colocar em nossas mochilas. Olha que lindo! Oi, eu sou a Daia e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Começando o último vlog de viagem daqui de Paris. Estamos indo embora hoje, então... Triste, né? Ti tá aqui? Salve, bom dia! E nós estamos saindo do Airbnb, né? Agora vamos fazer o check-out e já ir pra rua com as malas. Já limpamos o apartamento. Já conferimos tudo. Tá do jeitinho que nós pegamos. É isso, gente. Hoje é o nosso último dia. Ainda não sei o que nós vamos fazer. Então, hoje meio que é livre, né? E tudo que a gente for fazer, eu vou gravar pra vocês. E se vocês estão gostando, não só gostando, mas como gostaram da saga de vídeo aqui por Paris, não esquece do like e de se inscrever aqui embaixo no canal. E de ativar o sininho pra receber as notificações quando eu postar um vídeo aqui no canal pra vocês. Aproveita e já me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Segue o Ti no Instagram que também tá aparecendo aqui embaixo. E bora lá então pro último dia da viagem aqui de Paris. Look do dia. Porque está frio lá fora. Básico do básico. Vou usar essa bolsa. Sair com a mochila e com a mala. Mas nós vamos até a estação onde nós vamos pegar o ônibus pro aeroporto. Vamos deixar as nossas malas lá que parece que lá tem locker. Pra gente aproveitar, né? A última tarde sem peso, sem cansar o corpo. E aí, Ti? Você tá preparado pra ir embora? Não. Nem um pouco, pô. Foi legal pra caramba. Foi, né? Paris é da hora. Voltaria pra Paris? Ó, eu voltaria todo ano. Bora? Uma vez por ano? É legal, é legal. Vale a pena. Mas é isso então. Partiu. Enfrentar o frio. Tá quanto graus lá fora? Quatro. Hoje é o dia mais frio da viagem, galera. E haja roupa, viu? Nossa, nem me falha. Mas é isso. Bora lá então. Bora. Partiu. Último dia da viagem. Vamos aproveitar. Onde nós vamos almoçar hoje? Puts, nem me falem. Nem me falem. Estamos indo almoçar direto, na verdade. Porque o nosso check-in é às 11. Já são quase 11 da manhã. É. Nós vamos almoçar mais cedo também, né? Porque a gente tava almoçando muito tarde esses dias. Aí a gente aproveita pra almoçar cedo. Pega e vai depois pro trocadeiro. Eu tinha umas fotinho lá. Aí depois volta pra Champs-Élysées. E aí toma um cafezinho da tarde. E depois vai lá no ônibus direto pro aeroporto. É. Se dá tempo da gente ir no trocadeiro, né? Ah, vai dar tempo. Vamos ver. Vamos ver aí o que o dia nos espera. Vamos lá então. Olha, gente. Acabamos de descer na estação da Champs-Élysées. Não a Champs-Élysées. É a Franklin. Que também é na Champs-Élysées. E olha que chique essa estação. Olha. Tem até brilho no chão. Eu acho que a mais bonita não é a do Museu do Louvre? Toda madeirada também é bonita. É. Olha isso aqui. É bem bonita essa estação. Olha. Agora partiu. Partiu comer, né? Partiu comer, né? Partiu comer, né? Porque querendo ou não, a gente vai embora só de noite. Tem ainda pelo menos umas 5 ou 6 horas aqui em Paris. Então a gente vai aproveitar. E a gente vai comer agora porque já é só um meio dia e pouco, né? É. Já é meio dia. Na verdade tem 4 horas. Tem de 40. Quase uma hora. É. São de 4 a 5 horas então. Então a gente tem aqui contando com o que a gente vai gastar aqui almoçando. Então partiu. Pra quem não lembra, essa aqui é a Champs-Élysées. Foi o nosso segundo dia aqui. Segundo não, terceiro. Terceiro? Ou foi no primeiro? A gente veio aqui na Champs-Élysées? Eu não lembro. Já nem lembro mais, véi. Estamos aqui almoçando novamente no Five Guys. Tem que aproveitar, né? A gente não sabe quando vai voltar de novo. Lisboa não tem em Portugal, né? No Five Guys, vamos pra Lisboa, pelo amor de Deus. Ou não, né? Ou não, né? Não, tem que ir sim. É bom. Tem que ir sim. É muito bom, né? Muito bom. Mas a gente tá aqui batendo um rango. Fazendo umas horinhas aqui. Depois a gente vai bater perna pela Champs-Élysées. E aproveitar a tarde desse lado aqui, que é perto da estação que a gente vai embora. Isso. Olha isso aqui que delícia. Hummm. Já tô com saudade já. Mas é que não é um fast food comum, tipo o McDonald's da vida. Porque geralmente a carne meio congelada. Eles vão lá dar uma fritadinha na hora e acabou. McDonald's eu acho que nem tá feito. Então eu acho que foi no óleo, né? Daqui não. Dá pra ver o cara lá puxando um monte de carne. Colocando tudo na chapa. É um hamburguer gourmetizado. Então é um hamburguer. Delícia, viu? Um dos melhores hamburgues que a gente já comeu, né? Nossa, velho. Não, fora a batata deles. Acabamos saindo com a Arby Guys. E a gente pegou qualquer sítio. E estamos aqui agora em frente ao La Dure. E vamos pegar macarons que o Thiago ficou com uma viagem inteira na minha vida falando sobre isso. E vamos provar. Deve ser gostoso. Dizem que é um dos mais famosos daqui. Então... Nossa, tem até uma pirâmide de macarons aqui. E eu nunca tinha provado macarons, tá? A gente tá adorando. Eu fui provar aqui. Foi? Vou provar aqui. E é gostoso, bem gostoso. Nossa. Eu acho que daqui deve ser um dos melhores. É bem requisitada essa loja, então... Tem fila pra entrar? Tem fila pra entrar? Compramos nossos macarons. Pegamos uma caixinha com 12, 6 sabores. Quanto ficou? Ficou 34 euros. Porque é o seguinte, são 2,50 cada um, né? Então, se fosse sem a caixinha... Aqui, ó. Aqui, ó. Bonitinho, né? Bonitinho. Faz embalagem também, né? Mas eu acho que deve ser muito bom. Porque ali tava fazendo fila. Tipo, o entrecote de ontem. É, real. Acho que é doce. Aproveitamos, porque se não comer agora, a gente não come mais. Verdade. Queria ter passado num trocadeiro, mas não vai dar tempo, porque fica em direções opostas. Tudo bem, a gente foi no trocadeiro, só que a gente foi à noite. Mas quando a gente viu a torre, né, ligada, de noite, piscando, fomos. Só não fomos o dia. Nossa, real. É legal que lá a gente consegue ver as luzes da torre Eif de um ângulo muito bom, né? Sim. Olha a ideia como ela tá cheia aqui. Quer ver? Pensa, né? Só pra passar uma vibe de chiqueza em Paris. Porque a gente só comprou um livro mesmo. Um livrinho? Ah, mas o livro é bonito. Tipo, é mediano. É que a mulher que atendeu a gente, que era um amorzinho e colocou numa sacola gigante pra gente. É, foi uma senhora super gentil. Tem alguma coisa não tão cara, que a gente, seja o suficiente pra gente poder comprar e sair daqui com uma sacola da Louis Vuitton. Aí ela falou assim, olha, no segundo andar tem uma sessão de livros. Livros não são tão caros, vocês podem ir pra lá e pega um livro. São livros de 15 a 20 euros. Literalmente, pagamos 18 euros. É, e aí a gente pediu pra ela, ela atendeu a gente. Ela foi lá, pegou o livro, né? A gente pagou tudo certinho, ela deu um recibo bonitinho. Cadê o recibo? Tá guardado. Ah, ela guardou o recibo. Depois eu mostro. Um recibo amarelo, escrito Louis Vuitton, mó bonito. E aí ela foi pegar a sacola pra gente, né? Ela pediu pro pessoal vir aqui pra gente, perguntar se a gente queria beber alguma coisa, comer alguma coisa, né? Que eles oferecem também, na lobby. Só demora muito. Só que demora um pouco. Mas assim, muito legal, senhorinha que atendeu a gente, muita gente boa. E assim, eu fiquei apaixonado por um perfume. O primeiro perfume que eu catei na mão, 260 euros. Será o que? Quando eu voltar aqui eu compro. Ah, levando em consideração. Achei o que o valor? Levando em consideração, porque a Louis Vuitton, né? Não é tão cara assim. A média de valores de perfume aqui é 100 euros em média, né? Um perfume bom, né? Nesses que vendem no Brasil também, né? Sim. Ó, muito louco. E aí ela foi lá pegar pra gente, né? Ela apareceu com uma puta sacolona gigante. Que o livro é pequeno, ó. O tamanho da sacola. Coloquei o livro de vocês numa caixa de proteção, escrito Louis Vuitton. E aí eu coloquei a sacola do livro de vocês dentro dessa sacola grande que eu peguei pra vocês também, né? Uma sacolinha maior ainda. Aí eu falei, nossa, que legal. A pequena gente é suficiente, puto. Aí ela foi adorável com a gente. Aí a gente falou assim, nossa, você é adorável. Mas eu vou fazer de conta no pensamento que eu estou com uma bolsa da Louis Vuitton nessa sacolona. Não, quais eram os preços? Ah, 3 mil, 4 mil, 6 mil. Nossa. É muito caro. É muito caro, não. Não tinha sacola lá de 5 mil, 6 mil. Não estamos aqui em Quatamar ainda, quem sabe um dia. Né? Água do Triunfo novamente. Frio, novamente. Vai ser nosso último ponto antes de retornar a Lisboa. Estamos aqui finalizando o nosso último dia de viagem antes de ir para o aeroporto. Antes de pegar o ônibus para ir para o aeroporto, na verdade. Paramos para tomar um cafezinho com o arco do Triunfo de fundo nessa padaria. Brasserie? Brasserie. Brasserie? Brasserie. Eu não sei, mas eu sei que é bem chique aqui, ó. Aqui a sacola. Chamando atenção de esteristas. A gente andando no meio da rua e o pessoal olhando em padaria, andando com essa sacola. Mal sabe que só tem um livro aqui. Mas enfim, a gente ia tomar café no Angelina. Mas não temos tempo porque nós ficamos muito tempo na Louis Vuitton. Conhecendo a loja. E obviamente a gente ia levar alguma lembrancinha, né? O livro é de Paris, né Ti? Quando eu cheguei em casa eu mostro, mas ele é um livro... Contando a história de Paris. Todo em francês. Todo em francês. Mais uma recordação. Não na verdade a história de Paris, mas a história de cada um dos pontos turísticos de Paris. Tipo a história do Arte do Triunfo, a história da Torrie, a história da Champs-Élysées em francês. E ainda é em 3D. Então você pode destacar, né? E aí toda vez que você vai abrindo, monta a Torrie. Foi bem legal. Nem parece que pagou 18 euros. Mas é isso. Vamos tomar o café daqui. E partiu. Então... La Durrie La Durrie Nossa, olha que chique. Deixa eu ver... Ai, dá até dó de abrir. Dá até dó de abrir, né? Nossa Limão É bom? Tem gosto de torta de limão Mentira, sério? Bom Pode comer esse, eu pego outro Sensacional É bom mesmo Posso pegar aqui? Pode É, um pra cada um Valeu a pena Valeu a pena, gasto? Olha gente, isso aqui, deixa eu ver Olha Como que é? Eu quebrei aqui com o dedo sem querer Bom, né? O resto eles comem em casa Coloquei todos os souvenirs aqui em cima Pra mostrar pra vocês com mais calma O que nós compramos, né? O que nós trouxemos de lembrancinha da França Na Disney nós compramos esses dois pins especiais 30 anos O meu e o do Thiago O Thiago comprou esse abridor de cerveja Super diferentão E um pouquinho pesado Eu comprei um chaveirinho Ó, vou mostrar de perto pra vocês Vem um castelo Vem, ó, escrito Disney Assim E A Sininho Ó A Tinkerbell, né? Gostei bastante A minha orelhinha Que eu amei Foi a que eu mais gostei Quem assistiu o vlog Viu Que foi bem difícil a minha decisão Mas o final Essa daqui Ela é da Tinkerbell também Eu amei Compramos também na Disney Essa caneca maravilhosa Que eu já tava de olho nela Eu já fazia um tempo Ó, eu achei ela linda Aqui Aqui desse lado tem a Minnie O Mickey O Pluto E o Thiago comprou essa daqui Da mão do Thanos Pra ele Olha Linda também Cada vez que a gente for lá A gente vai trazer uma caneca diferente Isso aqui foi o que a gente comprou na Disney E agora o que nós compramos Nas lojinhas mesmo, né? Em Paris Foi essa Torre Eiffel aqui Pequenininha Pra gente colocar ali na nossa rack Compramos esse globo De neve Ó Tem essa crequeira aqui A torre O arco do triunfo E A Notre Dame Infelizmente não conseguimos ir Na Notre Dame, né? Porque ela está em reforma Pois ela tinha pegado fogo em 2019 E parece que ela vai reabrir Só no que vem Então Quando formos para Paris novamente Nós iremos lá visitar E compramos também Na mesma loja Esses dois pins Pra colocar nas nossas mochilas também Da bandeira Da França Então cada vez que passarmos Por um país diferente Vamos comprar esses pins E colocar nas nossas mochilas Não lembro se a gente Gravou algum take na loja Que eu acho que não Não sei se você também pode gravar lá dentro Mas nós fomos lá na loja E nós compramos Uma lembrancinha O que nós compramos, Thiago? A gente comprou Um livro Gente, claramente Nós compramos um livro, né? Todo escrito em francês Contando a história Dos principais pontos Turísticos de Paris Óbvio Porque as coisas lá são caríssimas Ah, mas eu estou com dó de abrir Será que está certo? É assim mesmo? Eu acho... Não, é assim mesmo Aqui, ó Vamos ver se vai Tem o que? Tem uma linguetinha Para puxar Olha Meu A moça aqui nos atendou Ela foi tão caprichosa Que ela colocou o livro Dentro de uma caixinha Olha que lindo Olha Hum, está cheiroso, hein? Ó Aqui, o cartãozinho O que? Esse daí é o cartão Com perfume? É É, tem um perfume aqui Nossa, está muito cheiroso E ó Nossa, dá até dó de abrir Uma embalagem Olha que legal Aqui está com um plastiquinho Mas olha que lindo É a coisa mais bonita Todo escrito em francês Que eu achei o mais legal Aqui, ó Vamos abrir Um SMS, ó Olha Olha que lindo E ele é 3D, tá? Tem que destacar, né? É, tem que destacar Mas eu não vou destacar Eu vou deixar assim Vou deixar intacto Ó Pode ver que aqui, ó Está escrito tudo em francês Olha que legal Muito legal Aqui é uma introdução, ó Torre Eiffel Muito legal E nós pagamos 18 euros, tá? Pela lembrancinha Então, a verdade aqui vai destacar, ó Ó Champs Alizei O Arco do Triunfo Ai, já deu uma destacada aqui, ó Mas tem que ter cuidado Muita coisa, ó É que não dá pra mostrar tudo aqui, né? Mas, ó Nossa, até o carrossel Tem aqui Ó, Versalhes Nossa Palácio de Versalhes Muito legal Nossa, literalmente mostra tudo Tem 108 páginas Olha que legal Amei Olha que lindo Ficarinho, ó Mas eu acho que eu vou deixar ele na caixinha do Louis Vuitton Que ficou mais bonito Então, essa foi a lembrança que nós trouxemos da Louis Vuitton Eu acho muito legal essa ideia que a gente teve E quem sabe, Thaís, talvez a próxima Talvez o Gucci Traz o livro da Gucci Traz o livro da Dior Da Chanel Um livrinho barato deles Legal, é Nossa, e ó Não dá pra vocês sentirem Mas esse cartãozinho tá extremamente cheiroso Parece até com o perfume que eu provei Que eu gostei bastante E aqui a sacolinha, né? Nós queríamos mais a sacolinha Só que a vendedora Ela foi tão legal com a gente Que ela trouxe uma sacola Tudo isso dentro de uma sacola grande O que nos ajudou a colocar as blusas de frio Na hora de voltar pro aeroporto E olha, até o recibo É chique Aí aqui dentro tá a notinha Vamos ver se tem um valor aqui Foi mesmo, ó 18 euros Quem é que sai da Louis Vuitton Pagando apenas 18 euros hoje em dia? É, pois aí Até o recibo é cheiroso, tá bom? Vou deixar aqui dentro da caixinha Tudo certinho, ó Gente, tô passando aqui pra encerrar o vídeo Depois de vários dias Estou aqui pra encerrar o vídeo Vim aqui também falar um pouquinho, né? De como foi a nossa viagem Como vocês viram aí no vídeo Foi o nosso último dia em Paris Então nós optamos por ficar ali Só na Champs-Elysées E ali perto do Arco do Triunfo Porque já era perto da estação De metrô que a gente ia pegar Pra ir até uma outra estação Pegar as nossas mochilas Que a gente tinha deixado no locker lá Pra não ficar com peso durante o dia Porque querendo ou não Ainda faltava algumas horas Pra gente poder ir embora, né? Pro aeroporto Pegamos as nossas malas E fomos ao ponto de encontro Pra pegar o ônibus O mesmo ônibus Que nós pegamos quando chegamos Pegamos o ônibus E fomos para o aeroporto Porque o aeroporto Era em outra cidade, né? Como eu falei lá nos primeiros vlogs Pra vocês Mas no geral, gente A cidade é linda Confesso que eu amei A cidade Paris é muito lindo Versailles é lindo demais, né? O Palácio de Versailles A Disney, então, nem se fala Era um sonho pra mim E muito bom poder estar realizando E conhecendo esses lugares Confesso pra vocês Que eu me surpreendi Porque muita gente fala Que Paris fede Mas isso vai da experiência De cada um E eu não senti Um cheiro ruim na cidade Então isso pra mim Deve ser passado batido Mas não percebi Não é mau cheiro nenhum E a única coisa ruim de lá É os golpes, né, gente? Tem que tomar muito cuidado Então se você tá assistindo esse vídeo E pretende ir pra Paris Se atentem aos golpes Porque tem muito Então andem sempre Olhando As pessoas que estão ao seu redor Observem E tomem muito cuidado E tomem cuidado Nos metrôs também, tá? Que lá tem muito Pickpockets Que a gente chama Por aqui na Europa Que são mais batedores de carteira, né? Que te assaltam E saem correndo E é isso, gente A viagem foi maravilhosa Passou muito rápido Voltaria, sim Recomendo muito E já tô com saudade de lá É uma cidade que eu Amei Inclusive Tá num top aí Das minhas cidades preferidas Mas, gente Então foi isso Recomendo a cidade Recomendo ir, sim Vai Pode ir Vai que vai É uma cidade maravilhosa Se vocês gostaram Dos vídeos de Paris Já deixa o like Se inscreva aqui embaixo No canal E ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu postar Um vídeo aqui no canal Pra vocês Aproveita e me segue Nas redes sociais Que tá aparecendo tudo aqui embaixo Eu postei muito conteúdo Lá sobre a viagem Muito mesmo Já vai fazer quase dois meses Que eu voltei de lá E eu ainda tô postando Conteúdo de lá Só pra vocês serem noção Que a gente conseguiu Produzir muito conteúdo legal lá Ainda bem E essas viagens, gente A gente nunca consegue Aproveitar 100% A gente também Que é criador de conteúdo Pra redes sociais A gente fica mais focado Em trabalhar Que querendo ou não Eu acabo trabalhando muito mais Quando eu vou viajar Porque eu fico preocupada Em criar conteúdos Pra redes sociais E, né Principalmente pro YouTube, né Mas mesmo assim Vale a pena cada minuto E eu deixei tudo salvo Lá nos destaques Do meu Instagram, tá Então corre lá Vê lá Aproveita e já segue o Thiago Também no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo O Thiago tá sempre comigo Me ajuda pra caramba Aí também É uma outra cabeça Pra criar conteúdo Pra cá pra vocês E é isso Se você tá assistindo esse vídeo E não é inscrito no canal Aproveita Ativa a notificação E se inscreve Porque em breve Nós faremos Uma outra viagem Que eu vou trazer Muito mais conteúdo Aqui pra vocês E aí vocês vão gostar Muito Eu já joguei Um spoilerzinho aí Pra vocês E um beijo Até o próximo vídeo Até semana que vem E tchau Tchau